Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tática de criptomoedas nacional. Eu sou o Malmer, tem-me comigo o Fubrocas e o Riklas. Hoje me dizem que está lá cá o Kiko. O Kiko não está cá? Hoje está o Kiko. Boa noite ou bom dia ou boa tarde, depende de quando é que os nossos ouvintes terem a ouvir. Precisamente, tem que ter atenção a isso. Eu estou a dizer boa noite a ti ou o Fubrocas, não é os ouvintes? Meus ouvintes não têm direito a ser grittings. Como é que tens a palavra, Riklas? Comprimentados, exatamente. Têm direito a ser cumprimentados. Isto é que és um Riklas. Tudo bem com vocês? Pá, essa semaninha. Está a andar, está a começar, a começar. Mais ou menos, está quase a meio. Está quase a meio. Se for com esse trabalho belga, agora estás a meio. Porque eles já trabalham quatro dias. Os que querem. Não sabia. Provaram lá uma lei que os trabalhadores que quiserem trabalham mais de duas horas por dia e a sexta-feira falam. Sim, senhor. É giro. Portanto, estamos a metade da semana, caso estivéssemos na Bélgica. Mas não estamos, estamos em Portugal. Não estamos. Estamos em Portugal. Caso não tenhassem percebido. E falando de projetos portugueses, temos um projeto português que lançou uma cena hoje, mesmo agora, que não tinha. Que é a Real Fibre. Parece que me mandou para cá umas cadernetas, ou umas coisas assim. Não é, Fibrocas? Exatamente. E o Riklas vai-nos falar sobretudo sobre isso. O que é que são as cadernetas da Real Fibre? Eu nem sequer ouvi a vossa conversa sobre isso. Eu ia mesmo debitar aqui a informação. O Riklas ia dizer. Sabe o que é Panini? Então imaginem Panini na blockchain. Pronto. E estava feito. E segue para o próximo. Segue. Segue. Mas não, Fibroca. Explica mais a profundo. Senão os nossos ouvintes depois não vão fazer as cadernetas deles, que é uma pena. Claro. O primeiro ponto é realfever.com.br dropbooks. Ou então vão a realfever.com e procurem dropbooks e cliquem. E basicamente acho que se torna bastante óbvio o que é aquilo quando entrarem num... Clicarem literalmente na coleção, numa das coleções, na primeira que está disponível. É uma caderneta, no fundo. É uma caderneta onde podem colar os vossos colecionáveis. No fundo é uma forma de vocês perceberem quantos colecionáveis é que há. Quais é que vocês já têm. E podem também adicioná-los à caderneta. Ficam presos durante um período. Depende do tier. Ou seja, os comuns ficam um ano. Os especiais ficam nove meses. Depois os épicos seis meses. Legendários três meses. E o único fica um mês. E portanto, basicamente é isso. É uma coleção caderneta, basicamente, tipo a Panini. E no final de estar completa vão poder vendê-la. Pode ser transacionada como uma NFT, basicamente. Como é que tu completas uma caderneta? Como é que completas uma caderneta? Tens de ter todos os cromes exceto Unique. Ou seja, o único crome que tu não precisas ter para completar a caderneta é o Unique, porque é único. E até nós termos um mecanismo de fracionalização desenvolvido. É o formato que nós encontramos de pessoas conseguirem completar a caderneta, basicamente. Ok. Se tiveres todos os cromes exceto o Unique, a caderneta vai ficar completa ainda mesmo. Obviamente, no futuro, isso também poderá ser diferente. A partir do momento que tivermos mecanismos de empréstimo, provavelmente, não vou dizer que sim, mas é uma possibilidade que tu tenhas de, efetivamente, teres o Unique emprestado de alguma forma para poder completar. Mas pronto, como isso ainda não está desenvolvido, vamos simplificar o processo. Mas pronto. Mas a ideia, no final, da caderneta estar completa, é tu poderes torná-la num NFT, poderes mintar a caderneta como NFT e transnacioná-la num mercado, basicamente. Ok. Vais mintar a caderneta e os cromes, neste caso os NFTs, ficam lá... Ok. Estou-se embora. São transformados numa coisa nova. É. Exatamente. Os NFTs, novamente, que ficam lá, vão para a pessoa que comprou. Basicamente, essencialmente. Vai tudo agregado. Ok. Mas, nesse caso, não vais conseguir usar os NFTs, por exemplo, para fazer staking? É. Estão agregados a outra coisa? Exatamente. Ok. Estou a pensar. Se vais ter uma caderneta com os cromes todos, é uma caderneta para valer ainda uma massa, umas massas. É possível. É possível, sim, senhor. É possível que valha alguma coisa. Quando algum computar uma, eu ofereço um euro, pelo menos. Epá, eu ofereço cinco, eu estou a ganhar. Estás a ver? Já estava ali qualquer coisa. Já estava ali qualquer coisa. Quando o Riclus oferece um cheio, se vai perder a cabeça, oferece seis, pá. Pronto, aí então. Qual o que é? Epá, eu acho que era a única maneira do Riclus comprar uma caderneta. Um NFT. Assim, uma coisa que ele soubesse... Que vem uma bundle logo. Que vem uma bundle logo a seguir, sim. Exatamente. Ou seja, eu acho que está para vender. Siga. Epá, também tem outra coisa, que é, apesar dos cromes estarem presos na caderneta, de momento vocês podem utilizá-los no jogo também. Ou seja, quem está a fazer o teste do alfa e quando o jogo sair, vocês podem utilizá-los na mesma no jogo, mesmo estando na coleção da caderneta. Ok. Falta, existe estimativa para o jogo sair? Epá. Alguma estimativa, por algo que não. E quem quiser entrar no alfa, é possível inscrever-se para tal coisa? Sim, nós vamos aumentando, basicamente. Começamos com 50, depois vamos aumentar provavelmente para 100 ou 500, não sei, e vamos aumentando o número de jogadores, basicamente. Como é que o pessoal faz para se candidatar a entrar na alfa? Falta, nós normalmente partilhamos no Telegram e no Twitter, pá, é um Twitter onde basicamente as pessoas se inscrevem, elas têm, pá, preencher um conjunto de requerimentos, por exemplo, têm de ter um X número de NFTs para poderem entrar no sorteio, pá, depende do número de candidaturas, obviamente. Mas pronto, mas tem de ser sempre o número mínimo de NFTs para se candidatar a entrar, basicamente. Essa normalmente é a restrição. Mas já sabem, vou ao Real Fever quando come barra cripto café e tenho um acesso privilegiado. Não, estou a brincar, não existe. Exato. Se forem lá não vou encontrar nada, portanto. Não vou encontrar nada, não existe. Aparece-me bem, aparece-me bem. Novidades boas, gosto. Isso. Pá, mais cenas. Eu queria deixar aqui um arçal que eu a semana passada disse que a moeda, da Léo, da Bitfinex, tinha sido criada por causa do HAC, foi uma mentira. Não foi criada por causa disso. Por acaso. Por acaso, só por acaso. Eu depois vi isso na outra... Pá, não estava cá o Ricos, é culpa do Ricos, claramente. Eu tinha daí que tinha sido, por acaso, já que não... Não, foi outra moeda. Também tinha daí que tinha sido outra moeda, mas depois disse besteira naquele episódio. O Léo foi por causa dos 850 milhões que a Bitfinex tinha trancados no banco do Crypto Capital. Ok. Foi para restituir esse dinheiro então? Sim, foi para restituir os 850 milhões da Crypto Capital. E eles conseguiram reaver esses 850 milhões? Ainda lá estão colocados, sabes alguma coisa? Curiosidade. Não conseguiu. Não conseguiu. Por enquanto ainda está... Não, não, ainda está tudo... Duduz-se que eles depois, se esses 850 milhões forem recuperados, que eles vão usá-los para comprar gelo fibra... Desculpa, gelo fibra não. Isso quer dizer... Noutro universo, para comprar a Léo. Pois é. Mesmo o Léo... Tipo, eles por acaso no Ipepper do Léo dizem lá que 80% de... Era isso que eu ia dizer, é para... Do Bitcoin. É para recomprar... É para recomprar o Léo no mercado. Sim, é o que eles fazem com as FIIs. E 80% dos Bitcoins recuperados do A, que também vai ser usado para isso, à partida. Se eles recuperarem esses 850 milhões, também onde usar. Ok. Pronto, era só para deixar esta ressalva. Para restituir a verdade. Se não, se ele mudar mais na cabeça, não vale a pena. Muito duvido. A maior parte das pessoas nem se lembra que isso foi assim. Acho que faz bem. Sim, 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 sim. Apertar acima de tudo, como é evidente. Tirando as coisas que a gente não se lembra. Uma coisa que se tem estado a passar, e agora acho que já está... Já está mais calma, mas nós estamos a falar daqui por alto. O protesto dos camionistas no Canadá. Vocês acompanharam o que se passou lá? Relativamente do Twitter, fui vendo postos, basicamente. Sim, 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 sim. Não tenho uma ideia. Pá, os camionistas decidiram parar tudo por causa das restrições de Covid, pelo que eu me apercebi. E, entretanto, no Canadá, o governo começou a tomar medidas para proibir o financiamento dos camionistas, para eles dispersarem. Entretanto, a coisa escalou. Eles começaram por bloquear o GoFundMe, que foi o primeiro sentido que eles tentaram guardar dinheiro. Guardar não. Financiar. Financiar-se. Bloquearam o GoFundMe, entretanto, passaram a bloquear contas bancárias e agora até criptomoedas estão a querer bloquear com umas supostas leis antiterroristas. Isso está um bocado exagerado. O que eles estão a fazer é acelerar a aplicação de leis AML como foi feito cá em Portugal. Ok, mas a querer bloquear quem estivesse a receber fundos por estes efeitos. Quer dizer que esse fim seria criminoso. Apoiar esses camionistas seria criminoso, dado que eles consideram que é um ato criminoso. Ou seja, portanto, se financiasses com cripto que vem de uma exchange, a exchange poderia ser de libel responsabilizada, como falha de AML. E tu, tendo a financiá-los, também podes ser responsabilizado, independentemente da forma como financieres. Entretanto, a comunidade de criptomoedas quis brilhar e mostrar paraquê é que servem as criptomoedas. O que é que vocês acharam do que têm visto do pessoal tentar financiar e juntar dinheiro para dar aos camionistas? Repete a pergunta, desculpa. O que é que acharam do pessoal das criptomoedas, da comunidade, que se juntou para tentar dar dinheiro aos camionistas através de criptomoedas? O que é que acham da atitude deles e do objetivo que eles conseguiram ou não atingir? É pá, eu acho que fico contente, não é? Fico contente que o pessoal se tenha juntado para apoiar uma causa que acredita. Basicamente, é essa a minha percepção. E fico contente de não conseguirem bloquear esses fundos também. Pá, acho que é uma prova de fogo e é uma... Pá, eu vi muita gente no Twitter que dizia ser renitente relativamente à Bitcoin, porque lá está, são do mundo civilizado e nunca tiveram esse tipo de problemas. Mas quando esses problemas aparecem, não é? Não sei se conseguirem segurar a minha conta, não bloquei-me os fundos e isto, blá, 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 blá. Pá, percebem o poder da Bitcoin. Eu já, como disse pessoalmente, já vivi fora de Portugal e já tive imensos problemas bancários, por isso era óbvio para mim, tipo, pá, que a Bitcoin resolvia-me esses problemas. Porque já os tive. Agora percebo que quem nunca teve esse problema, pá, também não entendo. E é bom que mais gente tenha esse problema, para perceber que realmente aquilo resolve alguma coisa verdadeiramente. Opa, idealmente o pessoal não passava por esse problema, mas visto que existe, ao menos existe uma solução. Eu não concordo com isso, eu acho que toda a gente vai eventualmente passar por ele, porque repara, é uma questão de controle, quem controla quer sempre mais controle e eventualmente vem pelo momento a medidas que são excessivas. Pá, esta história é sempre a mesma coisa, repete-se. Portanto, pá, é pior ser mais tarde do que mais cedo, ou seja, ainda bem que aconteceu agora e não daqui a 10 anos, estás a ver? Ok. Pá, e ainda bem que temos uma solução, que é a Bitcoin. Exatamente, ainda bem que existe solução. Riklas, achas que a comunidade de Bitcoin quis mesmo ajudar os camionistas, ou quis mostrar que existe uma ferramenta que os pudesse ajudar, mais do que ajudar os camionistas? Ou ser do contra? Quantos? Muito bem. Há um bocado de tudo. Acho que há um bocado de tudo. Por acaso houve um post que eu achei interessante do Peter Todd no Twitter, que ele diz, na minha opinião com razão, que este tipo de ações não deve ser feito anonimamente, porque um protesto é suposto ser visível para os governantes e é suposto as pessoas perceberem que quem lá está a protestar, está realmente a arriscar o seu pão nosso de cada dia, digamos assim. Um pró-lubo, um objetivo. Sim, exatamente. Ou seja, um protesto não deve ser anónimo e então as pessoas tentarem fazer, digamos assim, o apoio anónimo a essas pessoas também não lhes traz propriamente grande vantagem. É um ponto de vista interessante, pelo menos eu achei. Pois consigo perceber em parte, porque sendo um, se fizesses um pagamento anónimo para os camionistas, podia-se sempre levantar a hipótese que é um ator com grande influência, com os bolsos largos que está a tentar criar destabilização, no lugar de ser várias pessoas que apoiam mas isso já acontece, eu concordaria com o Reglichy se não acontecesse, mas o BLM já foi mais que provado que é que financiou maioritariamente essa campanha, portanto, isso é uma campanha, todas são financiadas maioritariamente por um ou dois reais que têm muito dinheiro, portanto, acho que isso, o que ele diz é verdade, se fosse realmente assim que o mundo funcionasse, mas não é, portanto, acho que não se aplica à realidade. Mas concorda, acho que o comentário faz todo o sentido e a explicação também, mas infelizmente, o que a realidade mostra é que as campanhas são normalmente financiadas por um ou dois indivíduos com muito poder, portanto, já é assim? Esta aqui, por acaso, tenho a ideia que houve bastante pessoas, individuais a querer financiar. Agora, a minha questão é se, quando chegou a parte do Bitcoin nas criptomoedas, estou na dúvida se as pessoas das criptomoedas queriam mesmo financiar, porque acreditavam no... No protesto, ou se era só para demonstrar... Ou se era só para dizer, opá, temos criptomoedas, esta porra funciona mesmo bem. Independentemente, resultou. Sim, sim, sim. Por acaso, resultou. Agora era a minha outra pergunta, será que resultou mesmo? Se os caministas recebiam... Estavam a receber uma moeda que não percebiam muito bem, não sabiam muito bem onde é que podiam gastar e estavam sujeitos a que a transação fosse bloqueada, porque, pá, existiram carteiras que foram flagradas como sendo do protesto e não podiam ser o dinheiro que podia ser levantado delas sem ficar retido. Pá, será que resultou mesmo assim também o financiamento em cripto? Depende do objetivo. Se você está a falar do objetivo de satisfazer a necessidade dos caministas de receber dinheiro, pá, para converterem de uma forma fácil em produtos, pá, provavelmente não. Se foi para cumprir o objetivo de nós podermos enviar dinheiro para qualquer pessoa no mundo sem pedir permissão a ninguém, claramente funcionou. Pá, acho que depende um bocado da perspetiva. Sim, mas neste caso estamos a falar de pessoas que precisavam valer dinheiro na hora para suprimir falhas, porque precisam de se alimentar, não é? E estavam sujeitos a ficar com o dinheiro que não era para gastar. Até vi um bocado a ideia de que o pessoal que estava a lhes mandar dinheiro em cripto, que estava a lhes mandar dinheiro a dizer, pá, guardem isso que isso um dia vai valer muito. Quando claramente não era o objetivo. Pá, percebo. Eu acho que isto demonstrou uma falha aqui no mercado das criptomoedas, que nós já temos falado um pouco, que é, pá, falta uma economia circular em que tu não precises de sair de cripto ou para dólares para comprar coisas. Falta haver mais pessoas e mais negócios a aceitar criptomoedas diretamente para que tu enviares dinheiro daqui para o Canadá possa realmente ser transformado em dinheiro e num asset que tu vais ter que liquidar para teres o dinheiro. Eu acho que isso só se resolve com uma economia circular que ainda está muito verde. É só o mesmo que resolve. Deixe esperar. Pá, possivelmente este tipo de iniciativas vai fazer um push a que isso aconteça mais cedo. Vamos ver. Espero que sim. Ok. Mais cenas. Deixando agora aqui um pouco os caministas de lado. Mas já agora tu antes, antes de isto começar, antes do nosso programa começar, tinhas-me perguntado sobre o BIP-47. Não era relacionado com isso? Não. Ok. Não, não. Por acaso não. Havia uma notícia que havia malta da Samurai Wallet a promover o BIP-47 para pagamentos aos caministas. E faz tudo sentido. Estamos a passar então já diretamente para o BIP-47, que era para onde íamos mais aqui um bocadinho. Explica. Pá, o que é que é o BIP-47? É um endereço único que te dá basicamente acesso, acesso não, tipo um URL onde se tu fores tens um novo endereço para uma certa carteira. Ok. Ou seja, tu podes criar um URL febrocas arroba samuraiwallet.org. E está sempre a criar endereços. Ok. E está sempre a criar um endereço novo para a tua carteira. Certo, certo. Cada vez que recebe um pagamento há um endereço novo. Certo. Ok, claro. Eu acho que é mais complexo do que isso, Latay. Eu não consegui muito perceber bem, por isso é que me estava a perguntar no início do episódio. É assim, pelo menos o que a Samurai Wallet implementou foi isso. Exatamente. Códigos de pagamento reutilizáveis. É o que se chama o BIP. E é criar um código de pagamento que vai criar novos endereços de cada vez que ele é invocado. E então a Samurai utilizou para... É o único que implementou isso. Sim. A implementação deles chama-se a PayNIM. Exatamente. E aquilo... Eu fiquei um bocado na dúvida de como é que funciona, porque tu para usares o PayNIM deles... Eu ao cado instalei a Samurai Wallet e ainda nunca tinha instalado. Uma carteira aparentemente normal com mais umas funcionalidades de privacidade. Samurai Wallet, chamam-me de não ter usado antes. Eles criam-te lá esse tal endereço, dão-te uma espécie de um robô. Mas tu além desse endereço tens uma espécie de endereço mais parecida com o Bitcoin, uma carregada de números e letras. Sim, é um endereço parecido com o Bitcoin. Sim, eles na forma como explicam diz... Supostamente quando a Alice quer enviar dinheiro ao Bob, tem que abrir um canal de comunicação com o Bob e fazer uma transação on-chain de... Abra um payment channel, como se fosse... Os mil satoshis, sim, sim, sim. Os Lightning que a gente costuma ouvir falar. Fica confuso com o processo todo. Eles não explicam muito bem o processo. Pareceu-me interessante, mas ao mesmo tempo com a necessidade de abrir uma transação, acho que torna a coisa um bocado inútil. Por isso, bastava tu teres uma comunicação com o endereço da outra pessoa e a outra pessoa estava-te sempre a mandar endereços novos. Mas isso se calhar soubeu que não percebi ainda muito bem o protocolo. Não percebi muito bem a tua... Epá, se tens que abrir um canal de comunicação com outra carteira para conseguires gerar endereços, porquê é que tens que usar o Payne-in? Por isso, ao menos abrís um canal de comunicação e estás a pedir endereços novos, a medida que vais precisando. Estou-te a perceber. Mas pronto. Pois, não te consigo responder. Epá, o Kiko, se estivesse cá, ia saber responder a isto. Kiko, estás-nos a ouvir e para a semana ficas encarregue de nos explicar o que é o Payne-in e como é que funciona. Exatamente. Pronto. Senão não vens. A gente não te adiciona a stream. Tu não aceitas. Fica no backstage. Sim, sim, sim. Fica no backstage. Portanto, vamos a dar TPC ao Kiko por não ter vindo. Exatamente. Claro, exatamente. Aqui trabalham todos. Não fica ninguém a olhar para lá. Às vezes não vem. Fizeste o teu TPC desta semana, Ricos. Fez. Já desmistificou o Léo. Está a ser feliz. Exatamente. Previste. Por isso é que ele não lê. Por isso é que... Sim, exato. Eu fui ouvir o episódio da semana passada para ver... As bobezeiras que tinham dito. Exatamente. Exato. Ok, passando à frente. Parece que existe uma Dao Nova. E existe uma Dao Nova em Portugal. Vocês já ouviram falar. É verdade. É Portugal. É pá. O Fabrocas já está por dentro do projeto, pelo menos. Vou pedir ao Fabrocas para nos explicar como é que nasceu Portugal. E o que é que existe neste momento a decorrer com o projeto. Exato. Exato. Eu tenho a ideia que nós até já falámos sobre isto uma vez. Ou pelo menos já tocámos nesse texto. Já falámos offline no nosso encontro. Ah, ok. Foi aí. Na Praxis. Que teve lá muitos ouvintes. Mas para os ouvintes que não foram. Claro. Agora podem subir no episódio. Foi a chame de Praxis inteiro, basicamente. Com centenas de pessoas. Vocês que não vieram. Que tomaram a iniciativa de não vir. Foi errada. Exatamente. Muito errada, mas pronto. É pá. Portugal é basicamente uma Dao. Não é? Uma organização de pessoas. Um conjunto de pessoas. Vá lá. Uma comunidade de pessoas. Que quer tentar alavancar um bocadinho o ecossistema cripto em Portugal. Através do apoio a projetos e desenvolvimento de estratégias para promover a adoção de cripto em Portugal. Assim, muito por alto é um bocadinho isto. E eu diria que essa é mais ou menos a missão. Quais é que são as estratégias concretas? Ou seja, a missão é um bocadinho essa e as estratégias é que ainda estão a ser definidas. Ou seja, ainda não há nenhuma ação, digamos assim. Ainda está a ser tudo feito de tokenomics, engenharia, o site, as coisas todas. Portanto, ainda não há nenhuma proposta real de uma ação que cada um vá ter. Pelo menos ainda está a ser tudo. Ainda está no início, digamos assim. Portanto, é uma boa altura para se juntar e quem quiser contribuir. É só juntar-se no Telegram Porto Dau e participar. Procurem Porto Dau e todas as quinta-feiras às 10, 9? Exatamente. Acho que é 10. Às 10. Têm uma reunião com áudio, se quiserem participar. Exatamente. E podem mesmo participar, não é? Ficar só... Eu tenho lá e tenho ficado só a ouvir, que é para ouvir para aqui dizer mal. Mas vocês podem participar e fazer propostas que acho que é assim que as comunidades vão crescendo. Exatamente. É um bocadinho por aí. Interessante. Eu vou fazer um alerta CC. É uma espécie de alerta CM. Parece que houve um hack no OpenSea. Existiu um hack no OpenSea e Fubroca, diz-nos já aí direto da sede da OpenSea, o que é que aconteceu? Estou sim, Malman. Diretamente da sede do OpenSea, acabou de acontecer um hack terrível. E o hack foi um indivíduo que se fez passar pela OpenSea, enviou e-mails e burros clicaram nos e-mails. E ficaram sem as private keys porque assinaram um contrato que não era a OpenSea. E, portanto, não houve um hack da OpenSea, mas houve sim um conjunto de estúpidos que aceitaram um contrato que não era a OpenSea. Espero que nenhum dos nossos ouvintes estejam neste grupo, que eu acabei de insultar duas vezes. Porque se tiverem, é um grupo de pessoas extraordinariamente inteligentes, que apenas teve a infeliz ideia de aceitar um contrato que não conhecia, que não era verdadeiro. E que o e-mail nem sequer era a OpenSea, pensou. Portanto, é um bocado isto. Ah, foi phishing. Foi phishing. Foi phishing. Então pronto. Exato. Afinal foi só phishing. Afinal foi só phishing. Não foste apanhado, Rickles? É pá. Eu não. A minha conta do OpenSea está muito bem protegida. Tens dois FA no OpenSea? Tenho, tenho. Claro, mano. É pá. É um ataque clássico de phishing, não há muito a dizer. O pessoal ainda vai carregar nem links ou calhas. Mas em solidariedade com as pessoas que o Furocas acabou de insultar duas vezes, mas que se forem nossos ouvintes são muito inteligentes. E foi uma vez. Eu queria dizer que o DEF é um bocado confuso, no sentido em que quando estás à procura de projetos tens de carregar muitos links. Tens de assinar. Tens de assinar contratos, basicamente. Isso é a parte perigosa. Aliás, deixa-me corrigir-te. Tu normalmente não tens de assinar nada. Normalmente tens de ligar aos contratos e isso não tem problema nenhum. Tipo, só estás a ligar o teu endereço, não estás a fazer mais nada. O que é problemático é quando tu aceitas que o contrato gaste os teus tokens. Aí convém que saibas que o gasto está do outro lado. Está no sentido certo. Exatamente. Opa, pronto, é o quê? Não é que o gajo, é que o contrato é o certo. O contrato, sim, exato. É por aí. Sim, sim, sim. Eu só há pouco tempo é que comecei a tentar perceber melhor o que é que é o DEF embora já andasse a falar disto há por aí dois anos no nosso magnífico café. É confuso, pá. É muito endereço. Tens de assaltar-te muito site em muito site. Sendo uma coisa DEF em que supostamente não confias em ninguém, eu acabo por mim a confiar muito em coisas que não percebo muito bem. Mas ter que confiar em muitas coisas que não se percebe. Exatamente. Mas daí veio o termo de higiene, não é? É um degenerate. É um gajo que confia, que vai à maluca e que não quer saber. Porque para DEF há de ser um bocadinho assim. Portanto, porque se queres boas oportunidades, elas existem. Só que há um grau de risco elevadíssimo. Exatamente. E qual é o grau de risco? É tu assinar as coisas que, pá, não percebes muito bem. Não percebes muito bem o que estás a fazer. E, portanto, esse é o risco. Mas, oh mal, mano, se nós estivéssemos todos aqui a utilizar uma grande interface e fosse tudo muito a fácil, também não havia oportunidade lá. Já não podíamos ficar a risco. Exatamente, exatamente. Estamos na altura de correr riscos. Eu aí concordo contigo. Se não fosse tão perigoso, as taxas de rentabilidade também não eram tão grandes. Acho que aí consigo concordar. Isso aí é certo. Mas pronto. É isso aí só para deixar aqui a minha solididade com o pessoal da OpenSea. Não são nada estúpidos. Acontece. Acontece. É verdade. Mas não clique em links de e-mail. Portanto, quando isso acontecer, não faça só isso. É pá, por acaso, o link de e-mail acho que nunca me calhou. Tirando uma vez que o meu pai me chamou para ler um e-mail dele que estava acusado pela PJ de roubar não sei o quê. Supostamente podia estar eu envolvido. Não. Exatamente. Foi a única vez que eu... Mas pagaste só pelo simples ou não pagaste. Sim, pelo simples ou não paga-se. É melhor. É melhor. Ok. Adiante. Aqui para o nosso último tema da noite ou do dia, penso eu. O Banco de Inglaterra pediu aos ministros para intervir ou para investigar a programabilidade do dinheiro digital. Vocês leram a notícia do Telegrafo? Podes repetir. O Banco de Inglaterra diz a ministros para... Eu me tinha aqui intervir, Manoel, é intervir. Para decidir o que é que o dinheiro digital... Como é que o dinheiro digital pode ser programável. E dão exemplos, como por exemplo o dinheiro digital poder ser utilizado só em certos casos. Aqui nos certos casos que eles dão. Então, por exemplo, o caso de teres um dinheiro que tu dás a uma criança e que a criança só pode gastar o dinheiro em doces. Faz-me lembrar um bocado os cartões de refeição que nós também cá temos em Portugal, em que tens dinheiro, mas só o podes usar em certos sítios. E o Banco de Inglaterra basicamente está a pedir ao governo para investigar se isso é interessante implementar num futuro, numa futura libra digital. Achei a cena interessante, mas leva-me uma questão. Que é que o dinheiro digital não é tão fungível como o dinheiro deveria ser. O dinheiro digital não é fungível, é diferente. Não é fungível ao todo. Por isso, não sei se lhe queres, para lhe chamar dinheiro. Quer dizer, o termo correto provavelmente seria moeda, mas moeda também não é. Portanto, está bem, dinheiro digital, pode ser dinheiro digital. É pá, eu não sei muito bem o que é que o objeto pergunta, porque acha que tudo o que eu diga vamos todos concordar. Então, basicamente, o dinheiro está a perder fungibilidade e as CBDCs, pelo que nós sabemos ou pelo que nós vamos ouvindo, vão neste caminho. Sim, duvido que haja um projeto de uma CBDC que vá pelo caminho de dar mais privacidade aos seus constituintes. Eu gostava. Gostava a conversa, atenção. Era incrível. Ficava super satisfeito. Até porque poderia ser uma boa concorrência ao Bitcoin. Na verdade é. Exato. Aí é que era um teste interessante. Sim, sim. Em teoria há muitas propriedades que seriam partilhadas. Isso era um teste interessante. É, concordo. Mas, ok, quando é certo que o dinheiro digital, o dinheiro dos bancos centrais vai para um caminho mais de controlar, vocês estão a ver as pessoas a fugir do dinheiro digital para criptomoedas, tipo Bitcoin, para não terem essas restrições. Eu estou a ver mais o contrário, que é as pessoas não querem sair de Bitcoin para CBDCs. Não sei se isso responde à tua pergunta ou não, mas é um bocado disso que eu estou a ver. Ou seja... Quem já está em Bitcoin nunca vai crescer. Não é nunca. Repara, se tu tiveres de comprar coisas, como tu sabes, por se calhar vais ter de converter, mas possivelmente não será do teu interesse ter, pá, ter lá muito dinheiro, diria. Isto, eu estava a falar um bocado dos cartões de refeição, fez-me lembrar exatamente o que acontece com os cartões de refeição, que é o pessoal escolhe receber dinheiro no cartão de refeição porque existem vantagens em relação a impostos, supostamente pagam menos impostos. Nunca me debrucei muito para saber o que é que se paga a menos, mas pelos vistos compensa. E depois já não... O valor é pequeno. Exato, é isso. O que podes receber em cartão de refeição é pequeno. É 200 ou 300. É pá, mas depois tens que andar a fazer estratégias, mas para gastar o dinheiro, tipo, vais ao... Não, é propriamente estratégias. Estratégias, é. Restaurante. Tu compras comida para comer todos os meses, não é? No luxo, podes ir para o luxo e gastar o dinheiro. É pá, eu conheço pessoal que anda à procura de impostos de gasolina que tenham o CAI, do supermercado, para poder gastar em gasolina. Ok. Não gastam 200 euros em comida durante o mês? É pá, se calhar se forem duas pessoas, se calhar já duas pessoas já recebem o cartão de refeição. Talvez, talvez não, não sei. Ok. Estou a perceber, estou a perceber, sim. Aí é possível, sim. Podemos criar um marketplace, malta, para a pessoa vender cartões de refeições com desconto, tipo 5% de desconto, compensa-lhes na mesma, coisa e tal, e podem ficar com cash para gastar. É pá, eu já me lembrei disso, isso era interessante, mas o dinheiro do cartão de refeição não é transmitível, só por isso é que não funciona. Eu sei. Pois, exato, exato. Não, mas a pessoa ficava com outros cartões. Estou a brincar. É que isso até funcionava se fosse para os cartões de continente. Exato. Para gastar o dinheiro que tu lá tens, só que o dinheiro do cartão de continente também não é transmissível. Mas eles não querem que tu tenhas o marketplace, portanto, eles ainda não estão no webtree, mal, mantens-te esperar um bocadinho. Sim, sim, sim. Eles ainda querem que ele esteja preso ao teu ID, que é para tu não poderes trocar com ninguém, é teu e não podes fazer mais nada, só podes gastar. Só podes gastar, lógico. Só podes gastar ali. Ali. E se tu não me quiseres gastar ali, não gastas, cabrão. Onde é que tu vais? Não é nada. Ali, às quartas-feiras. Às quartas-feiras. Não tens dia. Não tens dia. E o que é que tu andaste aí no Facebook, que diz umas merdas que eu não gostei? Agora não podes gastar esta semana, cabrão. Agora também não gastas. Toma. Toma. É pá. Isso foi tão... O futuro é bom. O futuro é brilhante, pá. Os CBDCs vão ser uma espécie de cartão de continente, então. Vão ser piores, vão ser piores, porque há um gajo que diz assim, porra, tu, este cabra, este gajo tem umas opiniões políticas que eu não gosto de nada. Pá, vamos-lhe aumentar a taxa de juros. Só ele. Vamos pôr o gajo a pagar mais. Porque eles podem fazer disso. Não é programado. Sim. É, porque depois tu começa a... Ou então dizem-te assim, olha, agora o teu dinheiro tem data de validade. Não gastas esta merda até o final do mês que achei eu. Pá, whatever. Podem fazer o que lhes apetece, não? E tu... É pá, o mundo é bastante... O futuro é bastante... Se eles quiserem... Pá, se um dia eles quiserem, eu ofereço-me para fazer game theories moradas. Tipo, as coisas mais macabras que eles querem, que é porque eu acho que isto incentiva o pessoal a não ser depois de cripto. Então, portanto, se eles quiserem a minha ajuda para ser nas macabras de como lixar a malta o máximo contra o possível, pá, eu ajudo. Eu ajudo porque eu acho que isso vai trazer um benefício para nós todos. Eu acho que o pessoal do Canadá conseguiu fazer isso. Sim, em parte, sim. Estávamos a falar deles. Pá, estava a dizer que era a última notícia, mas já existe mais uma e esta é para o Ricos. Blockify aloubou uma multa de 100 milhões. O que é que se passou com a Blockify, Ricos? O que se passou com a Blockify é que estavam a dar um produto que era uma security, nos Estados Unidos, não tanto registados no SEC. O produto de lending que a Blockify oferecia, em parte, enfim, nem sei em que parte, se calhar em grande parte, era um produto de investimento. Não era, não tinha uma contraparte direta do outro lado. E então torna-se uma security. Ok. Portanto, as pessoas estavam a investir pela Blockify. Isso foi mais ou menos o que se passou com a... Passou, não se chegou a passar, mas foi mais ou menos a mesma razão pelo que a Coinbase foi bloqueada dos empréstimos deles. Já não tem nada a ver. Foi bloqueada ou não foi... Descendida pelos empréstimos. Pode-se dizer mais ou menos a mesma coisa. Foi a SEC que disse, que não disse à Coinbase qual é que era o entendimento deles quanto aos serviços de empréstimos. Exato. Ok. E então a Coinbase não avançou para não ir contra a SEC. Ok. Neste caso, estamos a ver que a Coinbase é bastante mais recatada que os outros em relação a fazer coisas que não sabem se são legais ou não, neste caso. É certo. Acho que por esta semana temos os nossos temas abordados. Não se passou muito demais. Ou se tiver passado, pá, mandem-nos e-mail que é para nós sabermos que nós também não estamos em cima de tudo. É verdade. Geral arroba criptocafé.pt Os temas que vocês queiram aqui ver abordados nesta vossa linda tasca. Ou partilhem no Telegram também, se quiser. Ou no Telegram, sim, sim, sim. Mas sim, já estamos em cima de muita coisa. É verdade. Exatamente. Obrigado por nos estarem a ouvir. Não se esqueçam de ter aquele delicioso gosto e partilhar isto com os vossos amigos. E até para a semana. Tchau, tchau. Bye. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoKfé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. E aí